Eu fiquei muito feliz, mas muito mesmo, com a criação de uma instituição, uma entidade chamada Brasil Clima, Floresta e Agricultura. Mais ou menos parecido com uma organização internacional, com a base dela no Colorado dos Estados Unidos, que é o GCF, Governo Clima e Floresta. Aqui no Brasil, chamou de Brasil Clima, Floresta e Agricultura. Tá bom. E o mais importante dessa organização, dessa instituição criada pela sociedade civil é o seguinte. Empresários, gente de banco, ambientalistas, que realmente era um grupo que não conseguia conversar, produtores rurais de grãos e gado, todos juntos. Brasil, Clima, Floresta e Agricultura. Isso é um máximo. Isso vem significar que a sociedade civil, a iniciativa privada, as entidades que defendem o meio ambiente, se juntaram. Se juntaram para, inclusive, pressionar o governo, pressionar os estados a não permitirem desmatamento a mais, a combater queimadas, a pensar na preservação ambiental e produzir de uma maneira sustentável. Produzir de uma maneira sustentável. Para mim, essa semana, semana passada, quando eu vi nos jornais essa criação, eu fiquei extremamente embevecido, muito feliz por o Brasil ter criado essa consciência entre categorias que eram antagônicas, que brigavam muito. E agora não, estamos juntas. Porque eles sabem que se a gente não fizer o dever de casa, a preservação dos nossos biomas, do nosso meio ambiente, no desmatamento ilegal e criminoso, essas coisas todas, o mundo vai se fechar contra o Brasil. E hoje, o agronegócio, que é realmente, posso dizer assim, o orgulho nacional, é o suporte máximo da economia, sem crise, o agronegócio prosperando, trabalhando, ele precisa de um ambiente internacional para vender, para comercializar. Se a gente continuar com essas medidas destrutivas, incitadoras do desmatamento, da ocupação de reservas indígenas, de garimpagem predatória aqui e acolá, então se a gente persistir, o mundo se fecha para nós, há um bloqueio, um bloqueio comercial, e o nosso pessoal vai perder dinheiro, perder emprego, perder competitividade, vamos desanimar o Brasil. Então, eu, com esse meu pronunciamento aqui agora, quero aplaudir, aplaudir essa organização. Ela não tem uma sigla definida ainda. É Brasil, Clima, Floresta e Agricultura. Eu, como governador, ex-governador de Rondônia, e todos os governadores da Amazônia, nós somos subscritores do GCF, Governo, Clima e Floresta, que trabalha somente com governos subnacionais, com estados, não só do Brasil, mas como também do Peru, do Equador, da Colômbia, né? Todos esses estados que têm florestas tropicais, justamente fazem parte dessa organização. Eu participei muito no mundo, no México, na Indonésia, né? Em outros locais, reuniões, aqui bem no Brasil, no Acre, participamos desse trabalho. Eu louvo o Brasil. Eu louvo os empresários. Eu realmente elogio e abraço. E vejo o tanto que os ambientalistas falaram sozinhos. Eram os patinhos feios de tudo. Hoje, não. São sentados à mesa para discutir o interesse nacional, que é trabalhar, produzir com sustentabilidade ambiental, fazer bonito, fazer o dever de casa, fazer o que o mundo hoje exige. O mundo pede, o mundo clama contra o aquecimento global, contra os rios secos, contra as depredações, as ocupações, contra o desrespeito aos povos tradicionais. Parabéns.